Estas duas bandeiras, amarela e vermelha, são as bandeiras que são mostradas quando não existe algum perigo na pista. A bandeira amarela, passam naquele local com muito cuidado, nada de fazer com os passagens, depois de passarem o perigo, seguem a vossa prova normalmente. A bandeira vermelha, em relação às bandeiras, alguma dúvida? Nada. Em relação ao andar de kart, já todos andaram de kart? Quem é que nunca andou? A banda é desatrada. Não é mau, não é grave. Então é assim, vocês vão andar nos sódicos, são os kartes que são só utilizados neste tipo de provas, portanto se viessem cá andado a 10 minutos, não era nestes kartes que vocês iam usufruir. Estes kartes exigem uma condução muito, muito suave, há assim de solidariedade possível. Nada de fazer travagens bruscas, é um trabalho muito sensível, se vocês travarem em meio de uma curva, muito possivelmente vão acabar por fazer pião, até porque os kartes travam atrás e só de um lado, portanto o ideal é travar sempre com o kart em linha reta, fazer a curva e à saída da curva voltar a acelerar. Para quem não andou, o acelerador é do lado direito, o travão é do lado esquerdo, quando estiverem a travar, o acelerador também vai ficar inativo nestes kartes, portanto também não há necessidade de estarem a travar e acelerar ao mesmo tempo. A posição das mãos no volante, sempre nesta posição, isto é uma direcção muito direta, também não há necessidade de estar a tirar as mãos como num carro, as mãos vão sempre no mesmo sítio. E para quem não tem experiência, aproveitar primeiro os treinos para começar a vitória, só estar aqui à pista, e quem já tem experiência e também não custa em nada ter algum cuidado quando for a ultrapassar a malta mais inexperiente, ok? Não há necessidade de chegarem lá, dar aquele toquezinho, como fazer com o pessoal mais experiente e seguem-se a prova. Passam com calma e fazem o tempo na volta a seguir, ok? Pessoal, alguma dúvida? Isto é público, respeito a colar. Não há dúvidas! Quem tem capacete, pode sentar nos kartes, quem não tem pode ir ali buscar a tua pipa possível. Que é Neko! Que é Neko! Só trava de um lado! Aia! Vamos arrebentir! Não interessa! A esquerda! A esquerda! O Mourão já sentou-se logo na cara! A esquerda! E a esquerda! Deixa eu ir logo pra frente! Ui ui! Alberto! Alberto! Oi? Oi! Frederico Nunes Roberto, estás preparado? Vamos! Vamos todos morreros! Vamos! 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 Trava, 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 isso não é para travar, isso é só desasparar, isso é só tirar o pé do asparadoras Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.